Música Música Eu queria pedir para vocês acenderem as luzes dos celulares, porque eu queria ver se eu vi alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem, sabe por quê? Porque aqui só tem mulher de luta. E são essas mulheres que vão ganhar essa eleição. Música Queridas companheiras da Machada Fluminense, a reparar os danos que foram causados à democracia. Música 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 Música